Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Aparecido, corretor de imóveis. Eu sou especialista em minha casa, minha vida aqui na Zona Leste. Estou sempre apresentando para vocês as melhores oportunidades em imóveis aqui na Zona Leste. E hoje eu quero falar para vocês especificamente de um lançamento incrível que a gente está tendo aqui em Itaquera, que é o Cardon Home Club, um empreendimento da Constitucora Pereira, que fica ali na Avenida Cardon, próximo a Pires do Rio, 350 metros da Avenida Pires do Rio, próximo ao Colégio Pascoal Dantas, metrô Artur Alvim, 5 quilômetros do metrô Artur Alvim, a 3 quilômetros do Hospital Santa Marcelina, 1 quilômetro da Jacupesco e a 800 metros da Rádio Alvim, pertinho também do shopping Metro Itaquera, apenas 4 quilômetros. Então, para você que procura uma oportunidade de um imóvel diferenciado, com uma infraestrutura bacana, com um amplo lazer para você e para a sua família e, obviamente, dentro das condições do programa Minha Casa Minha Vida. Eu estou falando, então, do Cardon Home Club. Se você procura, então, um imóvel em condições especiais, em um empreendimento com um diferencial de qualidade, eu recomendo para você, então, esse lançamento agora do mês de agosto de 2019, que é o Cardon Home Club, tá? Se você quiser maiores detalhes, maiores informações, quiser agendar uma visita ao stand para conhecer o modelo decorado, diretamente comigo, para que eu possa te dar toda a assessoria, todas as informações bem claras, bem precisas, para que você possa, então, se posicionar e sair na frente, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, para você poder clicar e falar diretamente comigo no meu WhatsApp, ou então, para você fazer diretamente uma simulação de financiamento, para conhecer quais são as condições, qual o valor de entrada, como que pode ser parcelado, para você, então, conseguir aí a chave do seu imóvel, tá? Acompanhe o meu canal, se inscreva, acione o sininho, para você poder receber, então, novidades de todos os lançamentos que vêm aí pela frente, agora, no segundo semestre de 2019, aqui na Zona Leste. José Aparecido Corretor de Imóveis, especialista em Minha Casa Minha Vida, será uma enorme satisfação ajudar você, como já ajudei aí várias pessoas a conquistarem a chave do seu imóvel. Agora, eu sou um contato, um abraço e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON